Espero muito que eu fique, tá ligado? Que a gente tenha a oportunidade de resenhar. Sim, lógico. E pra você ver como eu sou um cara original lá fora e aqui dentro, que a nossa amizade, ela se fortaleceu antes de você ser o líder. Sim, lógico. Que foi naquela resenha do Xote, da brincadeira. É, de Xote e tal. Aí passou um... E no BBB 23, Gustavo chamou Guimê para conversar a respeito de sua indicação ao paredão. Ele revelou que isso foi só um jogo e não tem nada contra o Guimê e está torcendo para que ele volte. Caso ele volte, ele vai dar mais abertura para eles terem uma troca. Guimê falou que isso é do game e não se importa com a indicação de Gustavo e que se ele voltar, eles vão tentar ficar mais próximos. Gustavo falou que assim que ele ganhou o líder, percebeu que Guimê se afastou e o Guimê disse que isso foi natural, até porque ele só ficava no quarto e também não queria parecer interesseiro se a aproximação de Gustavo depois da liderança. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando deste BBB e o que vocês acharam do jogo da Discord de hoje. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like e daqui a pouco tem mais vídeos de BBB e tudo o que está rolando na casa para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti